Mãe, você tem uma inversa? Hã? Aonde? Você tem inversa? Aonde no Banco, Santander, na Perdão Florada tem. Só lá. Ah, mas... Vai aqui em todo lugar. Aqui em todo lugar. Tem um elevador na casa. Só botar um prazer. Tem uma casa de casa. Se você está indo para a casa, vocês vão chegar. Se você está indo para a casa, você deve chegar. Tchau, tchau.